Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Elisablock, personal stylist, se você não me segue nas redes sociais, é arroba personal stylist e Elisablock tem dica de moda e estilo todos os dias por lá também, não perde! Hoje o vídeo foi sugestão de uma seguidora, uma inscrita aqui do canal, e eu tenho certeza que vocês vão amar essas dicas, como usar peças mais esportivas nas suas produções sofisticadas, com um toque mais sofisticado, tenho certeza que vocês vão amar essas dicas, todos os looks são da Amaro, e bora lá então! Quero saber se vocês vão se surpreender com esses looks! Bom, como eu falei então, as peças são todas da Amaro, o link de todos os looks, de todas as peças, está aqui embaixo na descrição do vídeo, lembrando que tem meu cupom, GLIZABLOCK, que vale 20% de desconto na primeira compra, Mas assim, sempre que vocês forem comprar na Amaro, tentem usar meu cupom, porque às vezes ele está liberado para todos os clientes, então custa tentar! Vou começar então, vou olhar aqui para baixo, porque as fotos dos looks estão aqui, e tenho certeza que vocês vão gostar desses looks! Olha, eu amei, tá? Vamos lá! Começando com essa produção All Black, com um toque de cor, bem discreto, essa aqui, a peça esportiva que eu usei aqui foi o moletom preto, essa blusa, ela tem uma golinha alta, ela é um moletom um pouco mais curtinho, com a golinha alta e o ombro deslocado, super charmosa, uma peça muito bacana, achei que combinei, quis fazer aqui uma produção mais noturna, tá? Aí eu coloquei com essa saia de renda guipir, uma mini saia, que está super em alta também, e achei que ficou muito charmoso, eu já usei o look bem parecido assim, com camiseta, não com moletom, mas achei que ficou super charmoso, e joguei isso em cima, um blazer de veludo, que está muito em alta, achei que ficou lindo uma produção, o blazer deu esse toque noturno, o blazer e a renda, aliás, deram esse toque mais noturno para a produção, coloquei com uma meia, com uma bota meia, que é super confortável, ela tem um salto um pouquinho mais alto, mas ela é bem confortável, porque o salto é bloco, gente, impressionante o conforto dessa bota. E aqui nesse look a gente poderia usar também uma meia calça, uma meia calça fina preta, uma meia calça fumê, até mesmo uma meia calça um pouco mais grossa, eu acho que perderia um pouco o charme da produção, mas uma meia calça fina ficaria super bonita, uma meia calça quinta. E eu coloquei aqui, ali, com um colarzinho também, com uma medalha, achei que ficou, deu um charme, deu um toque na produção. O que vocês acharam desse look? O que vocês acharam dessa mistura de veludo, moletom e renda? É uma mistura ousada, mas que eu achei que deu super certo, ficou super bacana o visual. Segundo look, uma produção de trabalho, eu peguei uma calça de alfaiataria, essa calça é linda, ela está um pouco grande em mim, confesso, deveria ter pego um número menor, eu tenho ela, a opção dela off-white, ela é maravilhosa no corpo, ela tem o cinto da mesma cor, do mesmo tecido, eu acho isso um toque bem elegante. E coloquei aqui com uma blusa de moletom, esse moletom, ele é um pouco mais solto, um pouco mais amplo, um pouco mais comprido também, mas eu coloquei a pontinha da frente pra dentro do cos da calça, pra valorizar a silhueta, e eu achei que ficou perfeito, com o efeito ablausado do moletom, e é um moletom todo apeluciado, então ele é bem quentinho, uma boa opção pra quem mora aqui no sul, e tem mais frio. E coloquei aqui com essa mule, animal print, que é uma snake, né, e eu achei que deu um toque de sofisticação. E aí eu coloquei, eu sou uma pessoa que passa muito frio no pescoço, tá? O que você deve estar reparando hoje. E eu sou super adepta, até usei, alguns vídeos atrás eu usei um lencinho com moletom, e vocês até comentaram. E eu acho que sempre dá um charme no look, um lencinho amarrado assim no pescoço, e também aquece, sabe? Ele dá uma aquecida, ajuda aqui nos dias mais frios. E eu coloquei esse lencinho colorido, estampado, justamente pra fazer um mix bem discreto de estampas na produção. E eu achei que ficou perfeito, deu um toque de cor no look, né, mais look, mais cor no look, né, uma cor não tão sobre, e ficou muito charmoso. E coloquei junto com uma bolsa estruturada, que é perfeito pro ambiente de trabalho. Gente, eu achei esse look super charmoso, eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conseguem fazer essa mistura de alfaiateria com moletom ou com camiseta, mas aqui tá a prova, eu achei que pelo menos o look ficou super charmoso, mesmo o moletom tendo o capuz, que caracteriza, né, bem uma peça esportiva, eu achei que ficou super bonito. E aí me conta se vocês usariam esse tipo de look no ambiente de trabalho. Eu não preciso nem falar, né, porque eu inclusive já usei. Terceiro look sério, eu me surpreendi muito com esse look. A peça esportiva que eu usei aqui foi a jaqueta jeans. Esse look eu amei com todas as minhas forças. Eu peguei a calça que faz conjunto com aquele blazer que eu usei no primeiro look, é uma calça pantalona de veludo. Confesso que essa calça também ficou um pouco grande em mim, eu deveria ter pego um número menor, mas eu achei ela tão linda que eu precisava mostrar pra vocês. Ela tem a cintura bem no lugar, com bolsinho, muito confortável, o toque do veludo é incrível. E coloquei com esse tricô de decote ombro a ombro, que eu acho muito charmoso, traz sensualidade, traz sofisticação pra produção, traz feminilidade, eu acho super charmoso. Amo decote ombro a ombro. E coloquei com a jaqueta, então, por cima, a jaqueta jeans. Ficou um look monocromático, com esse... Sério, eu adorei essa mistura de cores do jeans com o bordô, achei que ficou muito, muito lindo. E coloquei também com uma bota preta, né, uma bota neutra pra arrematar a produção. E coloquei também um colarzinho ali, com uma pedra, que eu acho que deu um charminho também nessa região do tecote. E aí, o que vocês acharam desse look? Eu amei. Gente, misturar jeans com veludo também é uma mistura mais inusitada, mas ficou... deu super certo, eu achei... é aprovadíssimo esse look. A próxima produção, mais uma produção, misturando uma peça mais de ofertaria com um moletom. Peguei aqui essa calça, que ela é uma calça bem ajustada no corpo, é um tecido mais encorpado. Ela é uma boa opção pra calça de trabalho, por exemplo. Apesar dela ser toda justinha, coloquei com o coturno pra criar um visual monocromático pra baixo. Ficou uma produção bem inusitada já, aí, né, a mistura da calça com o coturno. E coloquei o moletom laza pink. Esse moletom tem o mesmo modelo do primeiro look, porém em outra cor. Com a golinha mais alta, mais curtinho. E joguei por cima esse casaco de alfaiataria maravilhoso. Criei, então, uma modição pra baixo mais monocromática e pra cima também. E misturei as duas cores. Achei que ficou super chique, mas ficou uma opção mais colorida pra quem gosta de dar toques coloridos e com mais vibração nas produções. E coloquei a mesma bolsinha do look anterior, do segundo look, também nessa cor off-white. Achei que ficou muito, muito charmoso. Combinou bastante com a produção. Um look que a gente pode usar no final de semana, no trabalho, enfim, em várias ocasiões. Ah, fiz um mix também. Aquele ali é um colarzinho que é uma peça única, mas são três opções de, enfim, corrente, né? Achei que super charmoso também. E pra finalizar essas produções da Amaro, um look todo clarinho, porque vocês sabem que eu sou fã. Peguei a calça de moletom. Ela é um modelinho jogger, bem ajustadinha no corpo, toda a peluciada por dentro, super quentinha, uma opção confi chique. Coloquei com esse tricô, é uma básica, de golinha alta e ela tem uma manga levemente bufante que dá um charme incrível na peça. Super bonita, charmosa e coloquei com o maxi cardigan pra dar esse movimento na produção, deixar mais quentinho. E o coturno claro também, bege mesmo do look anterior. Ficou uma produção linda, ficou um look de final de semana, quentinho pra quem mora aqui no sul. Perfeito e super charmoso. Também coloquei o mesmo mix de colares, achei que ficou perfeito. Conta aqui pra mim o que vocês acharam desses looks, qual look que vocês mais gostaram. Gente, tá difícil hoje, eu acho que eu gostei bastante de todos. E envie, claro, sugestão de look, de tema, de conteúdo, que eu adoro ver essa interação de vocês aqui comigo. Beijo bem grande, lembrando, link das peças todas aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo, é importante pro YouTube entender que esse conteúdo é legal espalhar mais na rede. e espero vocês nos nossos próximos encontros. Beijo, beijo bem grande e até lá. Tchau, tchau.